Eu já estou aqui com o iOS 18.0, versão beta, para mostrar para vocês as minhas primeiras impressões, tudo o que mudou nesse sisteminha aqui. Será que mudou muita coisa? Vem comigo que logo após a vinheta você vai descobrir. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Kays, muito prazer. Esse aqui é o iOS 18. Olha só. Pô Matheus, aparentemente não mudou nada. Como é que é isso? Realmente está com ele atualizado? Tô, olha só. Ajustes versão do iOS, iOS 18.0. Pode ver que está em inglês, mas está uma mescla de português, sobre a versão top, em inglês. Isso porque essa é uma versão beta, feita para desenvolvedores justamente adaptarem e desenvolverem as suas aplicações. Caso você queira instalar, terei um tutorial no final desse vídeo ensinando como você faz, beleza? E outra coisa, caso você prefira ir para um assunto específico do vídeo, sinta-se à vontade para utilizar os capítulos aqui no vídeo. Basta você pegar o mouse, colocar por cima aqui do player do YouTube e ele já mostra ali qual minuto está aquele assunto que você quer. E se você estiver assistindo num celular ou num tablet, basta você tocar na tela que ele já aparece. Ok? Dito isso, vamos então começar pelo primeiro tópico, no caso, inteligência Apple. Que nada mais é que um aglomerado de recursos de inteligência artificial. No entanto, só estará disponível para os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. E tem um detalhe, o iPhone precisa estar configurado no idioma inglês. Porém, testando aqui no aparelho e tal, eu percebi que ele não está funcionando. Aí eu fui apurar no site da Apple e vi que essas funções de inteligência Apple, no caso, inteligência artificial, chegarão até o final desse ano. Ou seja, até a beta final chegará por aqui. Passando então para personalização, sim, eu vou até bloquear a tela aqui, tá pessoal? Porque aqui nós temos as primeiras modificações. Perceba que, temos aqui o atalho para lanterna, temos aqui o atalho para câmera, tá? Então, se a gente habilita aqui, vai abrir a lanterna. Se a gente habilita aqui, vai abrir a câmera. No entanto, isso pode mudar agora com o iOS 18. Basta então tocar e segurar, tocar novamente em personalizar, aí você escolhe tela bloqueada. E olha só, nós podemos remover os ícones aqui. Então, a gente tira, toca para adicionar aqui e eu posso colocar, sei lá, calculadora. Tiro de câmera aqui e posso colocar qualquer outro, tipo o timer, olha só. E aqui a gente dá um ok e beleza, já estou aqui com os aplicativos, os atalhos modificados. Então, essa é a primeira etapa aqui no tópico de personalização. No entanto, podemos personalizar também aqui a tela inicial. Como assim, Matheus? Se a gente apertar e segurar também, nós podemos tocar aqui em editar, personalizar. E olha só, a gente pode mudar os ícones para ficarem maiores, beleza? Pode perceber que ele tira o nome dos aplicativos, então a preferência é sua. E nós podemos colocar também eles no modo escuro, olha só que legal. No entanto, quando a gente muda, apenas os aplicativos da própria Apple estão mudando aqui para o modo escuro. Os outros, perceba aqui, estão iguais. Por quê? Porque esses aplicativos não foram adaptados ainda. Isso porque saiu o iOS 18 há poucas horas atrás. Esse último evento da Apple foi justamente para os desenvolvedores começarem a adaptar, a conhecerem os sistemas, as novidades e tudo mais, sacou? Mas, além disso, vamos voltar aqui então, editar, personalizar. Nós podemos colocar no tema claro ou escolher uma tonalidade. Então, a gente pode deixar tudo cinza, a gente pode deixar, sei lá, mais verde assim. Porém, olha só, olha só, vamos virar aqui. Ó, tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá aqui. Então, é uma coisinha bacana aí, tá? Beleza, aqui não vou utilizar, tá? Teve uma hora que deu bug, né? Por isso que eu falei porém, porque às vezes ele ficou sem nenhum ícone no aplicativo ali, tipo, ficou um ícone que não existia. Mas, ok, eu vou colocar como claro aqui. Eu posso colocar automático, se eu configurar. Vou deixar automático, tá? Pra quando ele for configurado pro modo escuro, ou ficar à noite, ele já mudar também para os ícones escuros. Outra coisa que nós podemos fazer aqui na etapa de personalização é mover livremente os aplicativos. Se liga só, eu posso pegar aqui, ó, esse de sem parar e colocar embaixo de outro aqui. Da hora, né? Mas não é só isso não, olha só. Eu posso colocar um embaixo do outro aqui e mover meio que livremente. Não é tão livre assim, mas a gente pode fazer algumas coisas por aqui. Da hora, né? E, ah, tocando aqui em um dos aplicativos, por exemplo, esse aqui do Gov, olha só. Eu posso colocar para requisitar o Face ID. E aí ele pergunta, para abrir esse aplicativo, ele vai ser necessário o Face ID. Isso é muito bom pra quando você for emprestar o celular pra alguém, você já deixar uma segurança a mais em determinados aplicativos que você não quer que outras pessoas abram. Então, isso aí é bem legal. E por aqui ainda nós temos essa opção de esconder e requisitar o Face ID. Então, você consegue esconder esse aplicativo aqui, deixar ele meio que secreto. Sacou a parada? Toquei aqui então pra esconder, ele fala, esse aplicativo não será mais visível no seu iPhone. A não ser que você vá nas configurações e habilite e tal e tal. Beleza? Eu vou esconder e pronto. Agora ele foi escondido. E mais uma vez, eu posso pegar aqui, editar a tela de início e colocar um aplicativo aqui e mover livremente, né? Outra coisa que mudou foi a central de controle. Se liga como é que ela está, pois é cheia de recursos aqui. Eu já dei uma personalizada. Está mais circular como um todo, né? Mas, nós temos aqui páginas. Então, a gente pode, olha só, vir aqui pro reprodutor de música, o vídeo. Temos aqui o controle da nossa casa inteligente. Temos também aqui a parte de conexões, tá? E aqui ele não volta. Então, você tem que voltar manualmente assim, de trás pra frente. Mas, beleza. Aqui, pessoal, nós podemos editar também algumas coisas. Então, eu posso vir aqui nesse mais e adicionar um controle. Assim como eu posso remover um deles aqui. O que eu achei legal é que a Apple finalmente colocou o recurso de ponto branco, que seria um super brilho mínimo. Então, eu estou aqui com o brilho mínimo. Olha só, a tela está praticamente apagada. Isso porque eu utilizo aqui o recurso de ponto branco, que está aqui, ó. Olha só. Então, se eu deixar agora, olha isso. Agora que não dá pra ver mesmo, né? Então, eu vou colocar mais ou menos o brilho que estava, desativar. Olha só a diferença que dá. Antes, nós tínhamos que ir nos ajustes, acessar o tópico de acessibilidade. E aí sim, habilitar a redução de ponto branco. Agora não. A gente já faz tudo aqui na central de controle. E nós não precisamos mais adicionar atalhos na central de controle através do aplicativo Ajust. A gente faz tudo por aqui. Então, a gente vem, toca aqui no mais, adicionar um controle. E olha só o tanto de coisas que nós temos por aqui. Não só isso. Nós podemos aumentar um aplicativo. Tipo, olha só. Aumentei aqui o widget de lanterna pra ficar mais fácil. Eu vou aumentar também o widget aqui de ponto branco. Vai, ó. Beleza. Reduzir ponto branco. Tá fácil agora. Tá muito fácil. Então, essa é mais uma coisa que eu curti. Galeria de fotos. Pois então, pessoal. Se tem um app que mudou, esse app é o de fotos. Se liga só. Agora nós temos várias etapas aqui. Dias recentes. Pessoas e pets. Coleções fixadas. Memórias. Viagens. Álbuns. Álbuns compartilhados. Fotos em destaques. Tipos de mídia. Mais itens. E aqui no finalzinho, olha só. Sugestões de imagens de fundo. Então, o próprio sistema já reconhece algumas imagens que ele destaca. Já escolhe o tema, a fonte, o tipo de relógio. Tudo certinho aqui. Olha só. Essa aqui é uma foto que eu mesmo tirei. E ele já configurou aqui tudo certinho. Ele tá sugerindo que eu utilize esse wallpaper. Da hora, né? Eu não vou utilizar aqui, mas como exemplo, eu listei aqui. Ou melhor, quem listou foi ele. Eu só escolhi. Outras coisas que ele tem aqui, ó. Nós temos as pessoas aqui. E ainda não tá disponível. No entanto, uma coisa legal é que, além de pessoas, ele também vai mostrar grupos de pessoas. Então, sei lá. Gesiel e Gerso. Ou, sei lá. Maria e Vitória. Esse tipo de coisa. Isso aí é bem legal. Mas ainda não tá disponível. Outra coisa que ainda não está disponível. Espero que lance num beta 2, beta 3, enfim. É a função de procura em um vídeo. Digamos que num vídeo A você mostrou um skate. E você quer procurar coisas que tem skate. Então, você vem aqui em buscar. Coloca skate. E aí, beleza. Ele vai mostrar tudo aqui. Só que ele só mostra fotos. No entanto, o iOS 18 mostrará no futuro o skate no vídeo. E você vai abrir o vídeo já na minutagem correta que mostra aquele skate ou aquele item que você está procurando. No caso aqui, eu dei o exemplo de skate. Mas é isso. Sacou a parada? Da hora, né? Mas ainda não funciona também. O aplicativo de mensagens é outro que sempre ganha melhorias por aqui. Vamos buscar ele. A gente não utiliza muito aqui no Brasil. A gente utiliza mais WhatsApp, Telegram, enfim. Mas, falando em mensagem, eu até tenho uma mensagem pra você. Você sabia que a Nomad, uma conta digital em dólar, está recheada de novidades legais? A Nomad, pra quem não sabe, é a sua solução completa pra sua vida financeira global. É uma conta digital em dólar que funciona em vários países. Não só Estados Unidos. Funciona também no Canadá, no México, na Europa, em vários países, Paraguai, Argentina. Muitas coisas. Eu gosto bastante. Utiliza a Nomad pra fazer pagamentos por aproximação, pagamentos online, pagamentos com cartão físico, saques no exterior. Utiliza a sala VIP deles lá no aeroporto de Guarulhos, que agora, inclusive, tá funcionando meio que 24 horas, se eu não tô enganado, é isso mesmo. Tá top, véi. E se você, assim como eu, curte viajar, se liga, porque a Nomad tem vários benefícios dentro do aplicativo. E se você ainda não tem conta, tá vacinando, cria sua conta agora mesmo, utilizando o nosso código MATEUSCAIS20, que te garante até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio. Abra sua conta agora mesmo, vem ser Nomad, vem ser global, como eu. Mostrando agora o aplicativo de mensagens, a primeira novidade, que nós temos por aqui, é que nós podemos reagir diretamente aqui na mensagem com várias coisas. Antes eram só essas aqui, mas se a gente tocar aqui na parte de emoji, nós podemos reagir de diversas outras formas, assim como a gente já faz no WhatsApp, Telegram e outros mensageiros. Mas não é só isso, a gente pode também dar ênfase numa palavra ou numa frase. Quando a gente digitar aqui, nós temos essa opção aqui, tocamos aqui, e a gente pode deixar dessa forma, grande, sacudida, ondulação, um realce, um tremor, alguma forma assim. Eu vou colocar um realce e vou mandar bala aqui, se liga só. Aí ele dá esse realce aqui, né? Da hora, né? Agora tá em inglês que ele tá usando o ditado, mas é isso. Não só isso, por aqui nós também teremos a opção de gerar imagens graças à inteligência artificial e também gerar emojis. Mas por enquanto não funciona, não nesse beta número 1. Uma coisa que eu gostei que já está disponível, tocando em mais aqui, a gente vai ver, olha só. Vou tocar em mais novamente. É o quê? Essa mensagem aqui, essa possibilidade de enviar depois. Então eu escolho o horário pra eu mandar uma mensagem. Opa, você chegou a fazer aquele depósito? Oi, deu tudo certo com não sei o quê e tal? Achei da hora, já quero pra WhatsApp e também Telegram. Se bem que pra Telegram já deve ter, né? Até porque o Telegram é muito avançado. Mas enfim. A outra novidade é o suporte ao RCS, que é um protocolo de comunicação entre operadoras que visa substituir mensagens SMS por um sistema de mensagens de texto mais rico que fornece um conteúdo melhor, como fotos, vídeos, áudios e por aí vai. O aplicativo de e-mail que está aqui também vai ganhar novidades. Por que eu falo vai ganhar? Porque até agora, na beta número 1, ele não ganhou. Então eu só falo aqui que no futuro teremos novidades pra cá. Novidades interessantes, hein? Dá pra utilizar melhor o aplicativo de e-mail. Por enquanto ainda prefiro o Gmail, mas vai que melhora. Eu, pra Mac, por exemplo, gosto bastante do Mail App. O Safari é outro aplicativo que recebeu boas melhorias. Pra quem não sabe, o Safari é o navegador principal dos iPhones. E aqui está numa página em inglês, porque eu tava testando antes em português, agora em inglês, mas o que eu posso dizer? As novidades legais do Safari, por enquanto, ainda não estão funcionando nessa beta número 1. A primeira novidade até que tá funcionando. Quando a gente toca aqui, ó, nesse ícone que coloca pra mostrar o leitor, perceba que tá meio que a mesma coisa, só que se a gente tocar mais uma vez, a gente pode deixar ele personalizado. Então a gente pode deixar ele mais escuro, mais escuro ainda, um pouco mais claro, totalmente branco, podemos aumentar um pouco a fonte aqui e tal. Então, essa é a primeira novidade. Bacana! No entanto, o Safari, em teoria, ganha um recurso novo chamado Highlights, que detecta automaticamente informações relevantes em um site e destaca enquanto você navega. No entanto, como eu falei, comigo não funcionou, então... É. É o iOS beta, né? Não tem muito o que falar aqui. É o beta número 1, inclusive. Saiu há poucas horas. Mas já quero adiantar aqui que não tô enfrentando nenhum bug, consigo acessar meu aplicativo bancário, todas essas coisas normalmente. Um novo aplicativo foi introduzido por aqui, no caso, o app Senhas, que só abre com o seu Face ID. E esse aplicativo aqui tá bem legal porque ele categoriza aqui, então, chave e senha, chaves de Wi-Fi, chaves de segurança bancárias, todas as chaves, chaves que você já pagou. E você pode também compartilhar algumas dessas chaves. Bem da hora, né? Temos também o modo Game, que é um modo que minimiza as atividades em segundo plano para manter as taxas de quadro sempre altas durante o gameplay, além de evitar distrações com notificações inúteis. Esse recurso também diminui a latência entre os AirPods, caso você esteja jogando pareado ali com esse fone da Apple, e também deixa os controles sem fio, como o de Playstation, por exemplo, mais responsivos. Pelo aplicativo Carteira, você pode fazer pagamentos diretamente para outro usuário. Esse é o recurso Tap2Cash, que ainda não funciona, pelo menos não aqui no Brasil. Mas eu achei legal você ter a possibilidade de pagar outra pessoa que tem um outro iPhone. Da hora, né? Pelo aplicativo de notas, você poderá calcular automaticamente. Então eu vou pegar aqui, ó, escrever... Opa, deixa eu escrever 3 vezes 3, igual... Vai, meu filho, faz? Aí, ó, solve, resolva, 9. Da hora, né? Então essa é uma das possibilidades. Inclusive, ele calcula aqui, né? Faz cálculos complexos, com logaritmo, etc. Faz tempo, graças a Deus, que eu não participo de aulas de matemática. O aplicativo Casa também recebeu boas novidades. Aqui nós estamos na minha casa, eu tenho poucos itens de casa inteligente, isso é verdade. Mas temos aqui a mesma configuração, o mesmo visual que a gente já conhece. No entanto, agora é possível conceder acesso à sua casa a um convidado especial e você limita por aqui o que você quer conceder. Se ele pode controlar a televisão, se ele pode controlar o ar-condicionado, as luminárias, as luzes... Se tudo isso for aplicável, é claro. Outros dois recursos chegarão até final do ano, que no caso é a possibilidade de você adicionar por aqui um robô aspirador, mas aí depende da parceria que a Apple tem com a fabricante do robô. E também você terá um painel de controle, né? Para você verificar relatórios de quanto esses itens de casa inteligente estão gastando de eletricidade. Da hora também. Todos os aparelhos com iOS 17 poderão ser atualizados para o iOS 18. Ou seja, iPhone XR, iPhone XS, iPhone SE de segunda, terceira geração, todos esses. Tem iOS 17, consegue atualizar para o iOS 18. Mas como é que instala? Matheus do céu, me ajuda, eu quero instalar aqui no meu porque eu não aguento esperar. Pois então, já adianto aqui que você vai fazer a instalação com a sua vida em risco. Olha só, basicamente você acessa esse site aqui, betaprofiles.dev, e aí você toca em iOS 18, e aqui tem todo o passo a passo para você instalar esse sistema. Tem iPadOS também, tem watchOS 11 e tal, beleza? É muito fácil, só que você tem que se ligar porque ele tem algumas propagandas aqui que podem te enganar. Basicamente você vai instalar o perfil de usuário beta no seu iPhone, e aí sim ele vai habilitar aqui nos ajustes as atualizações beta para você. No meu caso aqui eu já atualizei e está tudo certo. Gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, me ajuda bastante, compartilha, comenta quais foram as principais novidades que você curtiu. E eu sou Matheus Kays e vou ficando por aqui. Até mais pessoal, tchau, tchau, fui!